Você não acredita E me reconstruir Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruir Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Bastante transformado Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara E nada se compara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Esse cara sou eu